Cabo Leva a Vida Cabo Leva a Vida Cabo Leva a Vida Vida! Cante de lógica Vida! Cante de lógica Vida! Cante de lógica Vão! 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 Se vå non-vos é y pirem'ta morir Por tanto li e pirem'ta chorar Por tanto rovesris Eu poko te apagar Por tanto u it... Despoio de acordar Só por você, thinta de adore Corta a chatorri. ời! Apare Veja o voltado Despoio de acordar Tu tamará Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Música 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 Música